Direto da redação Jovem Pan Pan News Sexta-feira, 1º de junho, viramos o mês em Feriadão prolongado, muitos estão viajando Estou ouvindo a Jovem Pan para se informar nesse exato momento Que a gente vai com mais uma edição do Pan News Eu vou dar uma dica do Marcos Boutique de Pão da 15 31 anos em Maringá, oferecendo aquela variedade maravilhosa de produtos Alto padrão de qualidade Bolos, tortas, doces, salgados E aquela deliciosa linha de pães Que você ouvinte do Japão já conhece Realizam também eventos corporativos e encomendas para festas em geral E aí o inverno Para você que pediu, cardápio do Festival de Sopas, Caldos e Cremes Marcos Boutique de Pão, 31 anos na 15 de novembro Atendendo você, muito bem E toda a sua família, Paulo Caetano, muito bom dia Oi Carioca, bom dia para você Agora 9 horas e 14 minutos Agora nós vamos de informação aqui na Jovem Pan E hoje você vai ouvir aqui no Pan News Atropelamento faz vítima fatal em Maringá E ainda, greve dos caminhoneiros tem repercussão em estratégia de políticos da nossa região Tempo e temperatura Agora em Maringá, 19 graus Céu com nuvens Umidade relativa do ar em 81% E existe a possibilidade de chuva para tarde e noite Amanhã, sábado, dia nublado E com chuva para o dia todo As temperaturas vão ficar entre 15 e 24 graus Vamos para as manchetes de hoje Primeiro vamos falar do site Maringá Post Governo do Paraná autoriza reajuste em linhas metropolitanas de ônibus a partir de hoje No Diário do Norte, mercado apura prejuízos após greve dos caminhoneiros Com os recentes acontecimentos Todos estamos nos esquecendo o quanto é violento o nosso trânsito Aguinaldo Vieira, tivemos acidentes fatais por esses dias Bom dia Bom dia, Paulo Caetano O Carioca é o queridos amigos da Pan Carlos Alberto Pereira de Souza, de 58 anos Sofreu graves ferimentos após ter sido atropelado por um automóvel Jeep Placa de Marialva O acidente aconteceu no início da noite e ainda de quarta-feira Na Avenida Colombo, próximo da 19 de dezembro O condutor do veículo estava sentido a sarandir Quando o pedestre foi atropelado fora da faixa Com a colisão, a cabeça do Sr. Carlos Alberto bateu contra o parabriso do carro O pedestre ficou inconsciente devido ao trauma do crânio Equipe do SEAT, com apoio também do médico de SAMU, foram acionados e deslocaram rapidamente até o local A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi transportada até o Hospital Santa Rita Onde, infelizmente, morreu depois O Sr. Carlos Alberto Pereira de Souza era irmão do calbo Gelbi Que trabalha no Corpo de Bombeiros aqui de Maringá O motorista permaneceu no local do acidente até a chegada da Polícia Rodoviária Federal Outro acidente foi com um motociclista e foi registrado por volta das 2h30 da madrugada já de quinta-feira Na rua José Toral Querubim, no Conjunto Requião João Paulo Gonçalves, de 30 anos, morreu após bater sua moto Honda Hornet 600 cilindradas contra uma árvore De acordo com relatos da Polícia Militar, o motociclista teria perdido o controle da direção Depois de ter passado por uma ondulação no asfalto que fica no cruzamento com a rua Pioneiro Natália Durante João Paulo, infelizmente, sofreu graves ferimentos e morreu na hora Uma equipe médica do SAMU chegou a deslocar até o local do acidente, mas o rapaz já estava em óbito João atualmente estava morando na cidade de Sarandi, tinha dois filhos e trabalhava com um caminhão-tanque Infelizmente, né Paulo? Duas mortes aqui em Maringá, uma vítima pedestre, outra vítima um motociclista Infelizmente A gente volta mais tarde, Paulo, com mais informações de Maringá e toda a região Um forte abraço a todos, uma excelente sexta-feira Jovem Pan Maringá A maior cobertura do Paraná E o posicionamento da governadora Cida Borghetti com relação à greve dos caminhoneiros Parece até ser incoerente Quem vai nos explicar isso é Ângelo Rigon Bom dia, Ângelo Bom dia, Paulo Caetano Bom dia, Carioca Bom dia, amigo ouvinte da rádio Jovem Pan É, Paulo, criou-se uma situação no mínimo inusitada, para não dizer engraçada De um lado está a governadora do estado Abraçando caminhoneiros semana passada Dizendo que estavam todos do mesmo lado E poucos dias depois ela virou meme na internet Porque mandou retirar os bloqueios localizados nas rodovias, claro, a pedido da sociedade E da ação da União Afinal de contas, o governo do estado não manda no governo federal É claro, óbvio, que ela tentou obter dividendos eleitorais Mas não está claro que conseguiu ser a Sula Miranda da política paranaense Mas o fato é que enquanto tentou tirar esse proveito De outro lado, a situação acabou prejudicando o próprio marido O deputado federal Ricardo Barros Ele que há cerca de 10 anos teve a ideia de construir o contorno sul metropolitano E nesse período vem virando mundos e fundos Para fazer com que a obra saia do papel Uma obra que complementaria a sua tarefa de ser o homem dos contornos Fez o contorno norte, ideia sul, desengavetada, empoeirada Deu no que deu, hoje não contorna nada E custou quase três vezes o valor previsto Esse contorno sul metropolitano Que envolve Maringá, Sarandi, Paissandu e até Mandaguaçu Envolveria aí cerca de, pelo menos por baixo A contar do contorno metropolitano Pelo menos um bilhão de reais E isso vinha sendo trabalhado Nas três administrações do PP aqui em Maringá Estima-se que pelo menos dois milhões de reais Foram gastos só com projetos para o contorno Enquanto Barros se empenhava pessoalmente Muitas outras pessoas, principalmente um grupo de empresários de Maringá Tentavam lucrar em cima disso Adquirindo lotes ao longo desse traçado Agora, a notícia publicada hoje no jornal O Globo Uma reportagem de Eduardo Briciani e Patrick Campores Mostra que o sonho deve ser adiado mais uma vez Houve contratempo recente na questão da licitação Que demorou muito E está brecada no Tribunal de Contas da União E além disso, agora o que é mais importante Que envolve dinheiro É que para garantir o litro do diesel mais barato Depois dessa paralisação dos caminhoneiros O governo teve que fazer corte de investimentos O maior corte quando se fala em obras É realmente no contorno sul metropolitano Os 32,3 quilômetros no entorno de Maringá Que agora vão ser cotados Para esse ano, o orçamento da União Previa o investimento de 70 milhões de reais Desses 70 milhões de reais Devem ficar em torno de 45 Mas por conta da exceção que se criou Por conta do movimento dos caminhoneiros Dificilmente, em pouco tempo O país terá capacidade de recuperar Condições de investir numa obra desse tamanho Uma obra que todo mundo, antes de começar Já fala que vai passar de um milhão de reais É mais que um balde de água fria Tem gente que vai perder Ou deixar empatado muito dinheiro Que podia estar rendendo E quem sabe até gerando emprego para Maringá Mas além dos 25 milhões de reais Que foram cortados Para o contorno sul metropolitano Outros 41 milhões foram retirados De obras programadas para o portal de acesso Ao Parque Nacional do Iguaçu Uma adequação ao BR-469 Do DENIT que constrói essas obras rodoviárias Foram cortados mais de 370 milhões do orçamento Vivemos tempos difíceis E o governo federal está tentando para isso Coisa que a gente estava passando batido aqui em Maringá Nessa altura do campeonato Quem sabe a gente se toca De que realmente uma obra desse tamanho É inviável E não pode ser feita a toque de caixa Por enquanto é só Volto no decorrer da programação E a noite no Jurassic Pan Ângelo Rigon para a Jovem Pan Jovem Pan Nosso produto é a credibilidade Essa edição do Pan News vai ficando por aqui Eu quero convidar você ouvinte Para participar do Pan News Bem fácil E-mail jornalismo Arroba jovempan.net O telefone da redação você já conhece É o 21-01-0001 E o WhatsApp da Jovem Pan Você conhece mais ainda Olha lá 9-99-09-101-3 Notícia com credibilidade É aqui na Rádio do Brasil Hashtag Partiu Pra Cima Onde quer que você esteja Permaneça bem informado Jovem Pan Sempre a par dos acontecimentos Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan